E agora, você que ficou com dúvida em relação a essa coisa do GPS, caramba, e aí, eu não posso ter privacidade e segurança ao mesmo tempo? Então eu entrei nisso também, eu não esqueci. É possível ter segurança e privacidade digital ao mesmo tempo? Vamos lá, tirar essa dúvida agora, matar essa dúvida agora. Eu vou te dizer que não só é possível, como é essencial, é necessário que você tenha privacidade e segurança. Apenas o ato, olha só, apenas o ato de manter o sigilo das suas informações já é mais do que suficiente em vários casos para manter a integridade delas. Ou seja, manter a segurança dos seus dados, desde que você se esforce para manter o sigilo dessa coisa. Por exemplo, vou dar alguns exemplos e analogias para ajudar na compreensão. A analogia é que, uma vez que ninguém sabe que você tem um cofre na sua casa, e quando um indivíduo investe para colocar um cofre na sua casa, Olha, isso é um belo indicativo de que, bom, ele tem coisa lá importante. E aí, atiça a curiosidade do atacante para saber o que ele tem ali. E se você não tem nada, ou seja, se você ofusca essa informação, se ninguém sabe que você tem um cofre, você estará protegido. É como se você não tivesse cofre algum. Se ninguém sabe que você tem um cofre, seu cofre estará seguro. Ninguém sabe que você o tem. Agora, uma vez que sabem que você tem um cofre, você falou para alguém, ou compartilhou essa informação com alguém não confiável, e ela compartilhou com terceiros, o que vai acontecer. Mesmo que os adversários não saibam onde o cofre está, você será um alvo. Porque agora eles sabem, o cara tem um cofre na casa, vamos esperar ele viajar e vamos descobrir onde está esse cofre. E farão possível para encontrá-lo e roubar o seu cofre. Então, segurança e privacidade caminham juntos. Não é possível ter os dois separados. Uma vez que você não tem privacidade, inevitavelmente você não terá segurança. Exemplos. Exemplos reais, digamos assim, no mundo digital. Marcar o encontro no privado impede que um ex-cônjuge, por exemplo, um ex-cônjuge obsessivo, estrague tudo. Eu marquei o encontro com um fulaninho, e aí o ex-namorado vê lá e marca o encontro no mesmo lugar e estraga tudo. Por exemplo, por isso que é importante fazer isso no privado, minha filha. Quer cutucar o cara? É, vai acabar se estrepando. Ofuscar suas transações financeiras online impede que terceiros observem e façam engenharia social para roubá-lo. Por isso que você precisa saber como ofuscar suas transações no meio digital, no meio online. Remover os metadados de uma imagem, como data, hora, local, dispositivo, tipo do aparelho que está usando ali para fazer a filmagem, em uma manifestação pacífica, impede que um opositor político seja perseguido. Metadados são terríveis, entregam tudo sobre o indivíduo, e poucas pessoas sabem disso, e existe isso. Realizar uma denúncia sem revelar a identidade e proteger a integridade física do denunciante, e aqui nesse caso, não revelar a identidade, já cai na questão de anonimato. E é algo que vai ficar para a próxima live, para o evento da próxima live. Mas também não deixa de ser uma informação, uma informação sobre você, que uma vez escondida, você consegue preservar a sua integridade. Outra forma de preservar a integridade, a sua integridade, a integridade dos seus dados, consequentemente, a sua integridade, em certas situações, ofuscar suas atividades como gostos, desejos, anseios, insights ou chats públicos. Está num grupo público no Facebook, compartilhando um monte de informação que não deveria, que não devia. Te ajudará a não ser, ou seja, ofuscar isso, tudo isso, parar de compartilhar essas coisas, te ajudará a não ser uma vítima de assediadores, stalkers ou de um golpista. Então veja vários exemplos aqui, onde a privacidade anda junto com a sua segurança, ou a segurança dos seus dados. Consequentemente, a segurança dos seus dados é a segurança, a sua segurança, como a gente vai continuar vendo aqui. A segurança garante a privacidade. A privacidade, ou seja, o sigilo e a confidencialidade das suas comunicações, só é possível se a aplicação sistema forem seguros. Por exemplo, mais exemplos. Se você não tiver privacidade, não espere ter segurança. WhatsApp, em 2017, exploração do recurso visto por último, ou visto pela última vez, e online. O que aconteceu? Ele estava sendo explorado por atacantes para bisbilhotar suas vítimas. E ela via um momento que ela estava online. Se ela está online, será que ela está conversando com alguém? Ah, eu vou ver qual é o intervalo do dia que ela está online. E aí, se ela não está online, supõe-se que ela está dormindo. Se ela está dormindo, é um bom momento para o atacante realizar seus ataques. Deezer. Valha permitiu o vazamento de dados pessoais de clientes. Ó, isso aqui foi recente, tá? Isso aconteceu no dia 6 do 1 agora, de janeiro. E, bom, o Deezer admitiu o vazamento de dados de 229 milhões de usuários da plataforma. Mais uma vez, aqui foi até o contrário, né? A falta de segurança possibilitou que o Deezer vazasse dados de milhões de usuários, que agora passa a colocar a segurança desses usuários em risco, porque uma série de informações pessoais agora podem estar nas mãos, certamente estão nas mãos, de atacantes. Então, veja como é um ciclo. Você não se protege, não protege a sua segurança, acaba perdendo a sua privacidade. Perde a sua privacidade, acaba perdendo a sua segurança. E, mais um exemplo aqui, ó. Falha permitia acessar dados pessoais de 2.5 bilhões de usuários. Falha no Google Chrome, e não só no Google Chrome, mas navegadores baseados no Chrome, ópera vival de Brave. Essa vulnerabilidade permitia que fosse coletado dados e informações do navegador, informações confidenciais como credenciais, provedores de acesso à nuvem e até criptomoedas. Então, perceba, a privacidade é importante na sua segurança, e a sua segurança é importante para a sua privacidade, para manter a sua privacidade. E dispositivos eletrônicos inseguros também podem comprometer a sua privacidade. Ou seja, aqui vimos que a segurança, a falta de segurança em aplicações e sistemas, no caso aqui é aplicações, mas sistemas também tem, vou mostrar daqui a pouco, comprometem a segurança. E agora, dispositivos eletrônicos inseguros também comprometem a sua privacidade. Aqui foram aplicativos inseguros. Agora, dispositivos eletrônicos inseguros. Exemplo, Google Home. Falha de segurança no Google Home permitia comandos de voz remotamente, usando a API do Google. Um dispositivo inseguro que permitia a invasão da privacidade de indivíduos. Bug no Google Home permitia espionagem por hackers. Mais um exemplo, Ringcam, que é uma empresa comprada pela Amazon. que comercializa câmeras de segurança nos Estados Unidos, tem a rodo. Falha de segurança em milhares de câmeras da Amazon. E permitia que terceiros bisbilhotassem aqui. Essa é uma menininha de oito anos e foi importunada por um cara que estava invadindo a câmera aqui. Ela estava sozinha, se não me engano, na casa. E aí os pais instalam essa câmera justamente para isso, para poder ver a filha remotamente. Só que terceiros estavam também fazendo isso. Terceiros que, mal intencionados, agentes mal intencionados, também conseguiram bisbilhotar, ver o que a menina estava fazendo e importuná-la. A Amazon disse que era problema com o usuário. Tem isso também, o usuário fica usando a mesma senha para acessar serviços diferentes. E aí uma vez que se descobre a senha de um, vai acessando os outros. Também há a possibilidade de que haja falhas e também pode ter sido explorado brechas nesses dispositivos, fazendo com que esses atacantes invadissem as câmeras de segurança. E esse exemplo aqui para fechar, mais um exemplo onde falha em dispositivos não garante a sua privacidade. Falha de segurança permitia malfeitores controlar a Alexa ao acessar a página da Amazon. O que acontecia? Um atacante poderia fazer a injeção de códigos maliciosos através de um ataque que é chamado de cross-site scripting. Ele é usado para várias aplicações, mas também pode ser usado para injetar códigos maliciosos entre sites, entre páginas. E aí conseguiram fazer isso por conta de uma implementação muito pobre no servidor da Amazon, nos domínios da Amazon. Eles conseguiram fazer um cross-site scripting, injetar pacotes maliciosos no site e, através desse ataque, conseguiram controlar a Alexa remotamente pela página da Amazon. Então está aí exemplos onde a privacidade, a falta de privacidade, não garante a sua segurança. E a falta de segurança em aplicativos e dispositivos eletrônicos, como você viu aqui. Aqui foi exemplos em aplicativos e aqui exemplos em dispositivos inseguros, onde a privacidade foi quebrada. Então, privacidade e segurança precisam andar juntos. Uma vez que você não tem um, a possibilidade de você não ter outro, acho que em raríssimos casos. Bom, vamos ver esse aqui, falso dilema. Vamos ver se aqui se aplica. Sempre que eu precisar de mais segurança, eu terei que abrir mão de privacidade. Esse falso dilema, acredito que já tenha sido quebrado aqui, como você viu, exemplos onde a falta de segurança impactou na privacidade e vice-versa. Mas vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Instalar portas de vidro transparentes ou arrancar as cortinas e a janela lhe trará mais segurança? Então, você precisa instalar portas transparentes para você não ter privacidade nenhuma para garantir a sua segurança? Não faz nenhum sentido. Tirar a cortina? Ou seja, você eliminou a privacidade. Aumentou a sua segurança? Não. Piorou. Compartilhar o endereço onde mora com estranhos ou a marca ou modelo do seu carro vai torná-lo mais seguro? Ou seja, reduzir a sua privacidade? Eliminar com a sua privacidade? Vai trazer mais segurança a você? Não. Exemplo clássico aqui. Esse é um exemplo que pode ser dito por alguns indivíduos. Olha, e o antivírus? Usar o antivírus no Windows traz um pouco mais de segurança, porém, às custas de sua privacidade. O antivírus terá acesso a tudo que você faz no sistema. Ele será uma babá sua. O antivírus é isso, uma babá. Basculhando tudo que você faz para garantir que você não esteja fazendo alguma besteira, para garantir que você não esteja baixando algum malware, algum arquivo malicioso. Tem em mente que o antivírus acessa, vê tudo que você faz no sistema. Então você não tem privacidade, uma vez que você tem um antivírus, de outra empresa. Se você tem o Windows Defender, se você usa o Windows e tem o Windows Defender, pelo menos o antivírus é da mesma empresa. Se você usa outro antivírus, é uma outra empresa te bisbilhotando além da Microsoft. Então piora a situação, né? Agora, você pode usar a seguinte solução. Instalar uma distribuição Linux. E aí você terá privacidade sem abrir mão de segurança. Por que? Distribuições Linux são mais seguras que o Windows. Por que? Eu vou explicar aqui, não coloquei, mas vou explicar. A maioria dos usuários utilizam o Windows. Mais um motivo. Os atacantes irão direcionar seu esforço, irão direcionar seus ataques aos usuários Windows. Segundo motivo. Usuários Linux precisam de uma curva de aprendizado, precisam aprender a mexer no Linux. E eles acabam adquirindo informações para manter a sua segurança, para proteger a sua segurança. Ou seja, esses indivíduos acabam aprendendo um pouco mais sobre segurança do que quem nasceu com a família usando o Windows. Aprendeu desde pequeno a usar o Windows. Então, não teve que aprender sobre navegar com segurança. E por que o Linux é um sistema operacional open source? Uma vez que é open source, qualquer um que tenha capacidade pode verificar o código, ver o que tem ali. E, consequentemente, descobrir se tem alguma brecha, alguma vulnerabilidade proposital ou não. Enfim, eis aí algumas razões para isso, né? E por esse motivo, não requer antivírus. Então, você terá privacidade e segurança ao mesmo tempo no mesmo sistema. É possível. Então, sim, é possível ter privacidade e segurança ao mesmo tempo. Não é necessário, de forma alguma, mito quebrado aqui, não é necessário abrir mão de segurança totalmente. Não. Talvez você tenha que reduzir um pouco a sua privacidade para ter mais, muito mais segurança. Mas abrir mão de privacidade? Não, de forma alguma. Como você viu, privacidade ajuda ou, em alguns momentos, irá garantir a sua segurança.